Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da Cris. E como é de costume aqui no canal, gente, eu sempre faço aberturinha de caixa, né? Mostro pra vocês os meus pedidos. Essa aqui é a primeira aberturinha de caixa de 2023 da Avon. Deixei aqui pra fora as revistinhas que veio na minha campanha 8. Essa aqui é a campanha 8, gente, de 2023 da Avon. E veio a revista Avon Cosméticos da campanha 10, falando aqui sobre a nova base mate real, né? Nova fórmula, na verdade, né, gente? E algumas cores também diferenciadas. Tem o vídeo dessa revista aí no canal, pra você que ainda não viu. Tem também o vídeo, gente, da revista Casa e Estilo da campanha 10, com essas novas cintas, né, e modeladores com tecido inteligente aí, ó, com três ativos antioxidantes. Também tem vídeo dessa revistinha aí no canal pra vocês verem. A revista Avon com você eu não recebo mais na minha caixa, gente, já faz um tempo. E eu acredito que todas as revendedoras aí, como a própria Avon já falou, né, em campanhas anteriores, representantes vão, não irão mais receber a revista Avon com você, né, vai ser virtual. Eu acredito que logo em breve a gente não vai ter nenhuma física pelo jeito, gente, mas vamos torcer, né? Vem essa caixa aqui um pouco diferenciada, né, com essa faixa aqui preta. Avon falando obrigada por fazer a nossa rede brilhar mais forte. Neste novo ano vem viver todas as possibilidades de conquista e transformar sonhos em realizações. Viva Avon! Gente, mas com esses preços tá bem difícil, né? Tá aqui o meu pedido, é uma caixa pequena, gente. Mas veio aí, desculpa o balance aí, gente. Mas veio aí muitos produtos, né, nessa caixinha pequena, veio alguns produtos. E graças a Deus eu consegui fechar um pedido aí de mais ou menos 450, acho que deu mais ou menos isso, gente, de pedidos aí da minha campanha 8 da Avon. Gente, aqui tem pedido de toquinhas lá da Casa Estilo, tem 15 toquinhas, todas pedidos aí de clientes. Aí tem rosa, tem azul, cada cliente pediu aí de acordo com o que queria, né? Eu divulguei bastante, graças a Deus consegui vender, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze, gente. Quinze toquinhas aí, eu consegui fazer a venda das quinze toquinhas. Vou deixar aqui do lado pra gente continuar aí na aberturinha de caixa. Gente, pedi do Outlet lá, que tava super baratinho, esse aqui, ó. Loção hidratante 48 horas, creme corporal, né, na verdade, não tá falando que é loção. Linda e inspiradora de 200 gramas. Quem é representante da Avon aí sabe o valor que estava. Então, fiz pedido de duas pra deixar aqui na pronta entrega. Não foi pedido de cliente esse aqui, não. Eu que quis adquirir mesmo. O que mais, gente? Pedi, é, para meu uso aqui, fazer resenha pra vocês, o Aquavibe de Romã. É lançamento agora, né, na campanha oito. Então, fiz pedido do lançamento aí de Aquavibe. Vou contar tudo pra vocês aí no canal. Então, se você tá chegando agora, se inscreva, ative o sininho. Porque eu vou mandar resenhas aí maravilhosas pra vocês dos lançamentos. Pedido de cliente, gente. Minha cliente pediu a base líquida 24 horas da Power Stay. Não vou abrir porque tá super bonitinha aqui, né. Vou deixar aqui que é da cliente. Que foi mais... Esses aqui, gente, tava numa oferta maravilhosa lá na revista, né. O sabonete líquido íntimo, o Simple Delicate. E minhas clientes aproveitaram. Porque esse aqui é o de 200ml, né, gente. Bastante produto. Tava num preço bem interessante lá na revista. Então, tive pedido de dois do Fresh. Três do Fresh. Deixar aqui do lado. É tudo de cliente, esses aqui. Três do Fresh. E três do Calming. Cada cliente aí, algumas pediram dois. Outras, um só. No total aí, eu consegui vender seis. Graças a Deus. Três do Fresh. E três do Calming. Com extrato de camomila. Seguindo aqui, gente. Pedido de cliente. Outra coisa que tava num preço bem interessante. É bom divulgar, gente. Quando o valor tá interessante aí para os clientes. Porque chama venda pra gente. Ajuda aí no plano de crescimento. Preço bem interessante. Esse aqui, ó. A Von Care. Creme facial hidratante. Hidratação intensa por 24 horas. Eu divulguei para minhas clientes o valor que estava lá na revista. E consegui venda. Um, dois. Acho que foi três. Consegui venda de três, gente. Desse aqui, tudo pedido de cliente. Três não, gente. Desculpa. Minto. Foi... Foram quatro. Consegui vender quatro. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Consegui vender quatro. Esses creminhos, gente, da Von Care. São maravilhosos. Maravilhosos. Eu uso muito. Minhas clientes também adoram. Então, consegui vender quatro dele. E um só que estava fora da oferta. Mas a cliente queria mesmo assim. É... Esse aqui, ó. Que tem boa saída também. O uniformizador. Consegui venda de um dele. Que a gente sabia que estava sem oferta. Mas precisava. É... Outra coisa, gente. Estava num valor bem interessante também. As luvas de silicone. De 75 gramas. Divulguei bastante. Aí tive venda de três luvas. Espero que eu não tenha esquecido nenhuma, gente. Porque eu sou dessas. Os clientes pedem. Quando eu vou conferir, lá está faltando de alguma. Espero que esteja certinho aqui, ó. Três luvas de silicone. Também está em oferta lá na revista. Estava em oferta também na revista, gente. Esse aqui, ó. Clear Skin. O gel secativo. Minha cliente aproveitou. Já pediu logo dois. É da mesma cliente. Da Clear Skin. Combate as espinhas. Tive pedido de dois. Estava na oferta também, gente. Essa máscara aqui da Renew. Efeito Lift. Peel Off. Prateada. Estava na oferta também. Minha cliente pediu. Se eu não me engano, eu acho que estava na oferta, gente. Sou meia doida, mas eu acho que estava na oferta. Pedi, gente, para testar aqui com vocês o Surreal Paradise. Aguardem aí no canal. Não vou nem abrir. Vou mostrar para vocês depois aí a resenha. Então se inscreva. Ative o sininho. Que eu vou mostrar para vocês, gente. Estou testando desde ontem. Já conto para vocês o resultado. Gente. Ó. Base material. Pedido de cliente. O que mais? Teve muito pedido de make, gente. Nessa campanha aqui. O Ultramatte. Nude Rosé. Ó. Nude Rosé. De cabeça para baixo. Pedido de cliente. Ultramatte. Que tem resenha deles aí no canal para vocês também. Essas cores. Ultramatte nude. Os tons de nude. Tem todos aí no canal. Lip Gloss, gente. Pedido de cliente. Também na cor Nude Glow. Lip Gloss. Pedido de cliente. Minhas clientes me acompanham, né, gente. Elas viram o vídeo lá. De tops produtinhos. Os lançamentos, né. Os tops lançamentos da Avon em 2022. E eu falava dessa máscara aqui. Aí todo mundo pediu, gente. É maravilhosa realmente essa máscara. E ela está por 13 e alguma coisa. Na revista. Está valendo super a pena. E é uma máscara maravilhosa. Quem não testou aí, teste. Porque vale muito a pena. Eu uso demais essa máscara. Minhas clientes aproveitaram. Pediram também. Estive vendo também, gente. Do Brilho Rolete. O novo Brilho Rolete. Que tem vídeo dele aí no canal. Esse aqui é na cor menta. Queridinha. Cor menta está de volta, né, gente. Esse aqui é com glitter. O melancia pop. Esses roxinhos são todos com glitter. Quem assistiu o vídeo da resenha aí sabe, né. Esse aqui é outro melancia pop. Minhas clientes vieram tudo nos pedidos. Influenciadas por mim, né. Eu gostei mais do coco e do melancia. Elas foram lá e pediram, gente. Mais um melancia pop. Esse aqui eu acho que é o único de morango. E esse aqui é de morango, gente. Minhas clientes já aproveitaram aí o Brilho Rolete. Lançamento aí da Avon. Minha cliente pediu também. Esse batom hidratante. Morango. Da Color Trend. Pediu também, gente. O batom Kisidra, que é maravilhoso. Adoro esse batom, gente. Esse aqui é na cor Goiaba. Batom Kisidra. Tem resenha deles aí no canal também. Batom Kisidra. Ela pediu também o Hidramatik. Gente, minha outra cliente. Esse aqui é na cor Vinho Autoral. Não dá pra abrir, né. Porque é de cliente. Vinho Autoral. Hidramatik. Maravilhoso. Gente, esse aqui é o PIVI, tá? Um aerosol antitranspirante. 48 horas ultra esporte. Da Ondolte. Não me lembro de ter feito o pedido dele. Então, provavelmente, esse aqui é o PIVI da campanha 8 de 2023, galerinha. E esses foram meus pedidos, galerinha, da campanha 8. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dos pedidos. Espero que tenha inspirado vocês aí pra fazer o pedido de vocês. Um beijo grande. Não se esqueça de deixar seu like, sua curtida nesse vídeo. Se inscrever no canal se você não é inscrito. Assim, vocês me apoiam a continuar trazendo mais vídeos como esse. Ative o sininho, um beijo grande e até o próximo!